Olha só, nós estamos aqui na Cris Sanches e hoje a gente vai falar com a Mônica que trabalha com a sua especialidade e a unha de gel. Ela está aqui com uma cliente fazendo e a gente vai aproveitar para mostrar esse processo e saber como funciona. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, irmão. Mônica, o que é a unha de gel? É esse o nome? Isso, é alongamento de unha em gel. Alongamento? Isso. Isso é para quem tem unha pequena, então? Isso. Ou pode ser para alguém que tem a unha um pouco maior? Quem mais procura? Então, é assim, pode ser para quem tem unha grande, mas a gente vai ter que estar diminuindo o tamanho. Na verdade, a unha de gel serve para as pessoas que roem unha, que a unha não cresce, que querem uma unha mais... Porque daí ela pondo essa unha alongando, ela não vai roer mais e aí a unha cresce. Quando tirar, ela já paca a unha dela e às vezes salva a vida da pessoa. Exato. Então, o mais indicado e quem procura é quem tem a unha curta. Isso. Por exemplo, a sua cliente que está aqui, ela tem a unha curta. Totalmente. Ela é bem curtinha e bem frágil a unha dela. E o desejo era alongar. Isso. E como é que funciona esse processo? Nós temos umas fotos daí de quando você começou. Isso. A unha curtinha e aí, como é feito? Então, ela é por processos, né? Ela demora em torno de três horas. É todo um detalhe. A gente tem que ir colocando o tipe, tem que passar um antifúrgico, tem que passar um selante. Daí a gente vai para a base do gel, porque a gente tem que fazer todo um preparamento antes da unha. Nós estamos em que processo aqui? A gente está fazendo, selando agora. Ela já esteve aqui nessa máquina. Isso. Para tirar os fungos. Aí agora você vai passar um gel. É, agora eu vou passar o gel para estar selando. Selar é unir isso aqui. Isso. Mas de uma forma bem superficial. Exato. Aí volta para essa máquina. É. E aí? Depois eu vou com o gel por cima, que eu vou dar um molde à unha, que vai ser a unha dela. E você falou que era uma média de três horas o processo inteiro. Isso. E quanto tempo dura isso? Então. Já que demora bastante. Ela dura em torno de 20 dias a 28 dias. A pessoa pode estar vindo fazer a manutenção. Se a pessoa não quiser fazer a manutenção, a gente pode estar tirando o gel, só vindo fazer a unha e a gente vai dando aquela lixadinha leve e vai deixando ela crescer e tirando a unha. Então 20 dias é o tempo que dura? Isso. E se ela quiser manter essa unha por mais tempo, tem uma manutenção que dê uma vida maior? Tem. Ela faz a unha normal, depois que a gente faz a unha, com a manicure normal. Daí em torno de 20 a 28 dias, mais ou menos, ela vem, faz a manutenção. Daí dura mais 28 dias e assim a gente vai. Então quanto tempo pode, do máximo, durar? Pode. Da qualidade do trabalho, pode durar aí uns quatro meses, até mais, seis meses. A diferença é que ela vem no salão a cada 28 dias, 20 dias, faz a manicure normal e vocês dão uma manutenção na unha de gel. Isso. Até três, quatro meses dura se a pessoa quiser. Nossa, que coisa boa. E tem um detalhe bem bacana, para as mulheres que vão para a praia, agora no final do ano, ele dura bastante o esmalte. A durabilidade é bem maior que da unha tradicional. Muito bem. Então, veria esse telefone que está no vídeo, você pode ligar, marcar o seu horário para fazer alongamento de unhas, unha de gel, digamos. Mas é a salvação para quem tem a unha curtinha, né? Aí, três horas depois, está lá com as unhas dos sonhos e ainda dura três, quatro meses. Ou seja, vale a pena. É isso, Mônica? Isso. Muito bem. Boa sorte, sucesso aprovado. Cris Anjos Estilo e Beleza Cris Anjos Estilo e Beleza Obrigado.